São 5,6 milhões de reais sendo rasgados ali na hora e muita gente não acha isso engraçado. Eu entendo o incômodo que esse tipo de imagem gera. Olá, fãs do lado sombrio do futebol. Hoje vamos falar sobre o jornalista André Rizek do Esporte TV que detonou o Neymar após perder 5 milhões em casa de aposta. Mas antes deixa o like e inscreva-se no canal. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo principal do vídeo. Depois de passar por uma cirurgia no tornozelo e ficar fora de ação, Neymar está se recuperando para voltar aos campos na próxima temporada. Enquanto isso, o jogador voltou a chamar a atenção nas redes sociais depois de ter uma perda significativa de dinheiro, cerca de 1 milhão de euros. 5,6 milhões de reais durante uma transmissão ao vivo em um jogo de apostas. Enquanto Messi, Mbappé, Cani e Cristiano Ronaldo brilharam durante a data FIFA, André Rizek alfinetou Neymar pela sua fama fora dos gramados. Messi e CR7 aproveitaram adversários fracos e fizeram história na data FIFA. Cani se tornou o maior artilheiro da Inglaterra. Mbappé jogou muito. E o Neymar, machucado, virou notícia por achar engraçado perder 5,6 milhões de reais no carteado, escreveu no Twitter. Depois de ser criticado por Rizek, Neymar reagiu com sarcasmo a uma postagem na página Fui Clear no Instagram, deixando emojis para debochar da situação. Confira o vídeo. Se eu apresentei, se ninguém quiser opinar, eu dou uma opinião aqui. O dinheiro é dele. Ele ganha de forma honesta. Ele gasta e perde como ele bem entender. Isso é ponto pacífico. O dinheiro é dele. No entanto, às vezes falta uma sensibilidade, no meu entendimento, de você entender o país onde você nasceu, onde você vive. E onde as pessoas te seguem e te idolatram. Esse país é o nosso. Tem gente passando por muita dificuldade. Eu entendo que essa imagem não pegue bem para muita gente. Eu entendo que muita gente olhe para isso e sinta um incômodo. Ainda que não saia da fortuna do Neymar, são 5,6 milhões de reais sendo rasgados ali na hora. E muita gente não acha isso engraçado. Eu entendo o incômodo que esse tipo de imagem gere, embora não haja nenhuma ilegalidade. Neymar não ganhou o dinheiro de forma ilegal, mas eu entendo o incômodo que isso gera. Sinceramente, eu entendo. Ele é garoto propaganda do jogo, do pôquer eletrônico. Então, de alguma forma, o fato de a gente estar falando disso agora já faz com que o patrocinador tenha o retorno desse um milhão que ele investiu. Ele fez a propaganda que ele precisava fazer. Eu não vejo que ele tenha gasto, rasgado o dinheiro, porque talvez ele tenha conseguido atingir o objetivo do patrocinador. E para fechar, honestamente, eu me interesso muito pouco por pôquer e quase nada pelo Neymar fora de campo. O Neymar é uma figura desinteressante, honestamente, para mim. Quando o juiz apita, acaba o jogo, o Neymar deixa de ter qualquer interesse para mim, honestamente. Gosto dele dentro de campo. Acho um tremendo jogador. Me interesso muito pelo que ele é capaz de fazer dentro de campo. Agora, fora de campo, eu cansei do Neymar há muito tempo. O que vocês acharam? Concorda com o André Rizek? Vocês é a favor do Neymar? Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário abaixo. Obrigado por assistir. E até mais!